Olá pessoal do Outlet Total. Vamos dar uma entradinha aqui e mostrar pra você como é todo o tempo, como é os preços aqui. Segue a gente. O começo tem o Nike Store aqui, marca o Polo. Vamos entrar no Nike não? Vamos entrar no Nike que a gente interessa não. Vamos ver. Na parte feminina. Quanto é o preço? Esse aqui está R$ 24,99. 25 euros. Isso é o que? Isso aqui é pra mulher, né? Um BR? É, tipo assim, tipo um top de treino. Top de treino. Top de treino de academia. Muito lindo esse. Top de treino do Outlet Store. Pra você jogar bola, é? Também pra usar também. Coisa também normal. R$ 8,00. Ah esses aqui são ótimos também pra academia, né? Que legal. Quanto que é esse aí? Essa cor é bem bonita. É um verde canário. Tá custando R$ 30,00. Não, R$ 7,00. Um desconto muito bom. R$ 7,00. Esse é preço bom. R$ 7,00. Quanto tá esse aí? Eu gosto mais da Adidas, mas enfim. Vamos ver se tem outra loja. Qualquer coisa, volta e compra. São muito bons também, amor. Esses topzinhos são maravilhosos pra treino. Maravilhosos. Tá custando... Deixa eu dar uma olhadinha no preço. R$ 30,00. R$ 29,99. Chega mais. É muito bom pra academia. Vamos ver quanto que tá custando? R$ 20,00. R$ 20,99. R$ 21,00. R$ 21,00. Aí tem várias cores, né? Tem essa cor aqui. O preto o mesmo preço. Tem o preto bonito. Essa cor é um salmão. Muito bonita essa coisa. Meias. Quanto custa uma meia? R$ 7,00. R$ 3,00. R$ 3,00. Pra tênis, né? R$ 7,00. R$ 5,00. Parte de mulher. R$ 7,00. Sapatos fraune mulher. Os preços é R$ 70,00. R$ 45,00. E aqui tem vários tipos. R$ 75,00. R$ 65,00. R$ 51,00. Tudo ali? Está bem gostoso. Olha. O colorido. Quanto está o preço desse? Está bem diferente. Está R$ 65,00. Está bem bonito. Está bem bonito. Viu? Viram? Ok. Tudo bem. Quarenta e pouco. Olha. Esse aqui. R$ 75,00. Tudo mulher. Parte das mulheres. Ele é bem mais caro. É R$ 70,00 um desses. Então agora R$ 29,40. R$ 29,40. Ele normal ele é R$ 70,00. Aí R$ 60,00. Aí foi para R$ 41,00. E agora está R$ 29,39. É muito legal. É muito legal. Mais tênis R$ 45,00. Mais tênis R$ 45,00. R$ 45,00. Meio feio por isso que está barato eu acho. Cinelo da Nike. Sandálios, né? R$ 30,00. São mais caros R$ 80,00. Tem então Diferente Next Store Outlet Deixa eu ver Quanto custa uma camisa simples Dezessete euros Uma preta assim Cinza Quinze euros Vinte e um Pra camisa eu acho caro Pelo menos Eu não pago isso pra uma camisa simples não Vinte O seu roupa de crianças Um Starbucks Café Tom Taylor Hancock Muellar Só pra mulher mesmo Vera Moura Jack and Jones Outlet Do Starbucks Nem dá pra ver Malas Da Samsung Night É caro mesmo Um set de três 355 Isso é alemão, Hammershoe. Mamãe é alemã? É. Nós vamos lá no Brasil. 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 Mas chique, Ternos Itál, Cal Cruz, Club of Gens, Cecile, Saint Oliver, S. Oliver. La Costa Outlet, mais um para tomar café, vamos ver na La Costa, Alô, 75, um Polo, está tendo uma promoção, compra 2, 20%, 3, 30%, um Polo, vamos contar, 77, menos 30%, Ué, isso é da hora até, jeans, quanto custa? 140, os Sociais, uma jaqueta da La Costa, por dentro é bonita, os bonés, ó, esses Polos são bonitos, hein, eu gostei desses aqui, ó, o preço não está tão caro, 50 euros, 42, para La Costa está bom o preço até, 50, bem colorido, se você não gosta de colorido, não é para você, verdezinho, 30, 39, 90, 80, um pouco mais caro, 70, esses aqui, 69, os tênis, esse foi um La Costa, onde, não sei, mas sei, podemos ver, Relógios Watch Station Até aqui é grande, né? Aqui é a First Class for Kids, mas não conheço essa marca Vamos entrar na Puma Uma loja que a gente gosta pelo menos As crianças 24,50 Camisa 14 euros Então você não está mentindo? Não estou mentindo Deixa eu ver um BMW Está quanto? Está adulto e kids Aqui são crianças 24,50 também Da BMW para camisa Da Outlet também Tem Com a Nike Quanto que está aqui? Um desse tipo assim Ah, esse Quanto é o preço? 28,00 mais ou menos 28,00? Então está 28,00 mesmo E esses aqui também 28,00 também Vamos ver para as crianças Vamos ver para as crianças Isso é barato Quanto que estava? Deixa eu ver 8,00 euros Aí sim Simples, mas é barato Vamos ver Vamos ver se tem mais Nessa coisa aqui Então, compramos Quantas coisas, amor? Uma sacola 150,00 euros Depois dá para fazer um vídeo mostrando para vocês Aqui na Puma A gente gosta das promoções Sempre melhor que ele da Nike A minha favorita é Adidas Mas não tem Adidas não tem aqui Vamos embora Oh, Melsky Você só tem Sim Daddy, eu estou bem Bobo Daddy, eu estou bem Você está bem Dê-me uma mão Sim 26,00 Extracional do Canemir O que é o Canemir? Nossa, muito abraço, Melsky Fácil Tem relógios, bolsas É, ela é bem pequena, né? Claro Tem suficiente lojas Eu acho Podia ser menor É, mas a gente sempre vamos lá Sim E aqui é bem O Alfre Trupo dá até a Guedes, né? Menos pessoas, eu acho, que na área e tal O Alfre Trupo ainda tem a Guedes, que dá uma Crocs Crocs, loja de Crocs Nossa, o cara da vendedora não está muito feliz, não Valenstein, não conheço não Será que você não tem óculos barato ou não? Você estava fazendo um óculos, né? Qual que é? Vamos ver Careira Mas, é, os preços não estão Bonitinho Feito Cuidado Chocolate aí Leach E é isso aí, damos a volta Olá pessoal De 95, eu paguei 24 euros Comprei essa camisetinha pro meu filho É, custava 20 e ficou por 14 euros Olha como é bonitinha Meu esposo comprou essa aqui pra ele Mangas comprida Custava 55 e ficou por 19, uma ótima promoção Compramos também essa daqui Bem bonita Ela estava por 59,95 e ficou por 41 euros Também da Puma Foi 28 Compramos também essa outra aqui Essa aqui por 19,95 Ficou por 8 euros Barato, hein? Bem barato E, pra fechar Eu comprei esse tênis da Puma Muito bonito Olha só Muito lindo, muito fofinho Normalmente o preço era 89,95 e ficou por 30 euros Boa promoção Sim, ótima promoção Então, foi isso galera A gente deu uma entrada na Puma E realmente lá Só como aqui tinha umas coisinhas Mais um da família Azeu Valeu Nesse vídeo a gente estava no outlet de Soltal Na Alemanha E tem mais vídeos no nosso canal Do Eduardo E Arianna E, deixa o seu like Compartilhe E, valeu Obrigada Se inscreve no canal pra ver mais Até o próximo Até o próximo Dei Dei E, valeu